e começando mais um vídeo gente olha o gabriel estamos traiado para ir passear né vida a gente vai no shopping parece que a gente vai para o shopping né e cortou a língua chegamos no shopping a gente vai na Leroy como sempre a gente só vai e não compra nada não sei o que que eu pergunto por que nessa Leroy a gente vai comer japonês eu comi comida japonesa gente lá no meu aniversário mas não compre não compara com daqui é muito mais barato tem mais coisas agora se fosse continuar gravando raspando a marcha não pegou só porque eu tô gravando ainda bem não tá não tá um gato na marcha gente do nosso carro faz um barulhão não fiz não a gente vai passear no shopping para passar tempo e depois comer comida japonesa gente eu queria colocar quadro lá na coisa do do na sala só que não sei se vai rolar não não sei o que é isso aqui ó esse pequenininho tá 62 tinha que ser um bem grandão tinha que ser desse tamanho mais ou menos aqui ó olha quantos cestos lindos que tem aqui lindos um mais lindo que o outro tem até de bolinha lindos 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 eu gostei desse aqui achei coisa mais chique lindo ó foi então então aí olha o pratinho do gabriel deixa eu ver teu prato lindos lindos tá bem mais bonito também hein olha quem apareceu gente já tô maquiadinha trocada hoje é sexta-feira vou continuar o vlog, porque ontem eu gravei, gente, lá no japonês, né? A gente comeu até Jesus Cristo. Comemos até lá no japonês. E, o que mais? A gente não comprou nada. A gente foi só na Americanas, comprou uns chocolatinhos, depois o Gabriel comprou só um sifão pra colocar na pia, e a gente foi lá no comer comida japonesa. É isso, gente. A gente chegou em casa e já foi dormir logo. Quero nove horas. E, o que mais? Hoje é sexta-feira, que eu já falei pra vocês. Eu já troquei, porque hoje eu vou gravar mais um vídeo. Ontem eu gravei um, e hoje eu vou gravar outro, de macramê. E esse vlog que eu tô gravando, gente, tomara que eu não faça confusão. Eu já vou até exportar esses vídeos que eu tô gravando do vlog pro computador, pra deixar o celular com espaço, porque meu celular também não tem espaço. Eu tenho que gravar e jogar pro computador. Gravar e jogar pro computador. Eu tenho que fazer isso toda vez. O que mais? Hoje é essa programação. Gravar o máximo de vídeo possível, e amanhã eu vou na minha mãe, então eu pretendo ficar lá o sábado, o dia inteiro eu vou cedo. Aí depois eu vou ver se eu vou de carro, ou se o Gabriel vai querer ir depois, mais tarde. Não sei, ele me pega. Vou ver com ele hoje. E é isso, gente. Agora eu vou acabar aqui meu cafezinho da manhã, fazer um ovinho, vou comer banana, com aveia, e passar um cafezinho, pra eu poder começar a gravar já. Vou aproveitar, porque agora tá uma claridade boa lá no ateliê, e é melhor pra gravar do que colocar a luz artificial, né, da ring light. Gente, olha a produção que eu tô. tem até a luz, tem tudo aqui, ó. Ó, aqui. Coloquei até o nome aqui, eu espero que apareça, né, porque pode brilhar e não aparecer. Mas eu já tô prontíssima. Olha lá eu, pra eu poder gravar pra vocês, que vocês me pediram tanto pra aprender os tipos de nós. Aqui ó, vou ensinar. Já cheguei, gente, da academia, tomei banho. Ó, o cabelo tá grudado na cabeça, mas eu não vou lavar. Já lavei ontem, eu decidi que eu não vou lavar ele de novo, né. Também todo dia dá complicado. Mas eu tomei banho, agora eu vou almoçar. Depois do almoço eu vou editar vídeo, que eu tenho que editar. Olha que cara pelada. Mas é assim, agora eu já tirei a maquiagem direito, que eu já gravei, que eu tinha que gravar a programação de hoje. E agora eu vou almoçar, e depois eu vou lá editar vídeo. Vou almoçar, gente, a maquininha de porco que eu fiz ontem. Arroz, feijão, saladinho, coloquei uma manguinha aqui. E vou lanchar esse prato. E depois eu vou editar vídeo que eu nem falei pra vocês. O que mais que eu vou fazer? E vou assistir um vídeo aqui enquanto eu almoço. Já fiz a minha pausinha lá. Deitei no sofá um pouquinho. Falei, estou de férias. Por que que eu vou ficar só trabalhando que nem uma louca? Aí eu vim aqui. Eu vim aqui. Aí eu fiquei lá deitada um pouquinho. Agora eu vou editar o vídeo que eu tenho pra editar. Um vídeo, né, de macramê. Aí depois eu faço as outras coisas, mas eu deitei lá um pouquinho. Fiquei lá uma meia horinha deitada. Já 15, quase 3. Eu ia fazer um bolo hoje, só que eu não vou fazer hoje não. Porque pra mim sozinha é ruim, né? Eu vou fazer quando o Gabriel estiver aqui. A gente come junto. Café da tarde. Então vamos trabalhar, gente, aqui agora. Vou editar vídeo pra vocês. Bom dia, gente. Eu e o Gabriel vamos tomar um cafezinho aqui, ó. Bora tomar um cafezinho aqui, gente. Nós nunca tomo aqui na área. Mãe... Ah... Que coisa? Só que eu tô comprando pra mim. Tô prontíssima, gente. Agora eu vou parar minha mãe hoje. Eu falei pra vocês que eu ia acontecer. Tô pronta Eu vou sozinha de carro, gente Ai, meu Deus, tô ansiosa Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser É 20 minutos daqui, na minha cidade A casa da minha mãe, na minha cidade de Natal Tô pronta, ó, gostei do meu look Arrumadinha Peguei meu celular, peguei minhas coisas E vamos comigo, gente Vou levar vocês, se eu lembrar, eu fico lá E o Gabriel vai pintar a parede lá fora, gente Ele e o pai dele vão pintar Os muros lá fora E depois eu mostro pra vocês também Quando eu chegar, eu acho que eles, não sei se eles vão ter terminado Mas eu acho que vão ter sim Aí eu mostro pra vocês Gente, já cheguei em casa da minha mãe Deu tudo certo, graças a Deus Só que eu nem filmei lá Só ficou à toa mesmo, eu fiquei, né Eu fiquei à toa, minha mãe não ficou à toa não Ficou trabalhando Já pintou o muro, ó, a diferença Já deu, gente, ó, a pintura Que o pai do Gabriel e eles fizeram Ficou muito bom, né Vou mostrar pra vocês ali no corredor E o Gabriel tá lá dentro, como sempre Colocando o trem da campainha Ó lá, escuta só Ó, ficou bom, hein, gente Ó, o corredor Pintadinho Pintou aqui Tudo Aqui E aqui Aí aquela parte ali é do vizinho, né Mas eles já pintaram aqui Quando fizeram a garagem Tá bem pintadinho Aí agora tem que pôr o rufo Aqui na frente E tem que pintar o portão Mas já ficou ótimo A pintura que eles fizeram Muito boa mesmo Gente, que abraça Colocando um número na nossa casa Que eu comprei o número na shopping O Júlio até fez vídeo Mas até hoje nós não colocou Nem isso, nem o interfone O interfone ele acabou de pôr Ó, ó, não Sei lá que dia foi Sexta-feira Sexta-feira Agora ele tá pôr o número É, ó Aqui o número aqui, gente, ó Daí você tá me atrapalhando Ah, não tô Tô ajudando Ó aqui, gente É uma rua de casa Dá pra ver lá O bosque Aqui tem um bosque É bosque? É É gostoso aqui fora E o Gabriel tá ali Colocando o número Aqui ele pintou também Só que tá tudo manchado aqui fora É só base Não é a tinta final A gente ganhou umas tintas Por isso que a gente pintou A gente não comprou essa tinta Eles misturou com bisnaga, né? Bisnaguinha A gente ia dar o fundo só em branco Mas como Já ia dar o fundo mesmo A gente pôs uma cor Pra dar uma cara por enquanto Quando a gente não compra a tinta definitiva Pronto, gente Ficou pronto Agora o Gabriel vai Por a câmera Você precisa doce pra gravar, hein, vida? Não Não serve? Bem fraco É bem fraco mesmo Aí, ó Ficou bom, hein, gente Agora tem que limpar É, pra secar e depois limpar Aí aqueles Manchado ali Que a tinta saiu já Mas como essa tinta é só o fundo Não tem problema, não? Mais pra frente a gente vai comprar tinta Mas tem que pôr rufo aqui ainda Não tem rufo E é isso Segundo por aqui, gente Já tô tomando um cafezinho Já fui lá fora Agora eu vou vir aqui pro meu atelezinho Vou terminar de editar um vídeo De... Mais meia hora o vídeo tem Eu comecei ontem, mas eu não consegui terminar Então eu vou continuar a editar ele hoje E a minha programação hoje Deixa eu ver Gravar Ai, eu tinha que gravar Tinha que gravar outro vídeo hoje Mas eu acho que eu vou tirar foto Bom, eu não sei Vou ver ainda o que vai dar pra eu fazer Porque eu tenho que gravar um vídeo Ensinando fazer macramê Olha lá, gente Tá bem quentinha Aqui por uma blusa Tá bem quentinha Então eu tinha que gravar um vídeo De rima de geladeira Eu tenho que tirar foto Então eu não sei o que eu vou fazer hoje Vou ver o que vai dar Porque eu ainda tenho que terminar de editar esse vídeo aqui Que ele tá bem grandão Mas se Deus quiser vai dar certo Do terminal Gente, eu tenho isso aqui também pra fazer, ó Quero encapar esse fio aqui de Macramê, de nó quadrado Ou espiral, ainda não sei E eu tenho isso pra fazer também Só que isso aqui vai demorar E eu acho que eu não vou gravar pro canal Porque eu só tenho um E eu nem sei quantos metros que eu vou usar Eu sei que eu vou usar bastante Vou deixar ele até aqui, ó Aqui no meu negocinho Pra não esquecer de fazer Eu quero fazer eles na minha sede Eu vou pôr no quarto Ou na sala Pra decorar Gente, eu vim estar pra onde? Pro sofá Terminei de desestalar o vídeo, né? Já falei, eu acho E agora Eu bem pensei assim Gente, eu tô de férias Eu tenho que tirar um dia pra me descansar também, né? Falei, eu vou tirar é hoje Já peguei um chocolatinho aqui Vou escolher um filme pra eu assistir Enquanto isso eu tô assistindo Fábrica de Comidas Acho que é uma coisa assim É o programa que eu mais gosto de assistir Eu tirei Vou botar no mudo Mas é o programa que eu mais gosto Esse é Food Factory E Fábrica de Comidas Eu adoro esses programas de fábrica Dessas coisas assim que faz Que organiza assim, sabe? As coisas Vem embalando E ver as comidas, claro, né? Então é isso que eu vou fazer Agora eu vou descansar E voltei Já de cabelinho cacheado Porque Quando eu tô assim Você já deve estar imaginando, né? Vou gravar vídeo Vou gravar o vídeo Já arrumei tudo Minha casa tá uma bagunça O ateliê E eu vou gravar outro vídeo Ensinando a fazer É... Gente, esqueci o nome Ima de geladeira Ima de geladeira Gente, eu vou ensinar Ima de geladeira Então já organizei aqui Vou mostrar pra vocês Ó Olha aí Minha bancadinha Minha mesa Já separei os materiais Que eu vou usar Pra gravar Já posicionei aqui Só que a minha câmera Tá ficando meio esquisita aqui, gente Eu vou ter que dar um jeito Vou ter que ficar em pé Mas eu acho que vai dar certo Se Deus quiser Vai ficar assim Vou pegar de cima Vai ficar parecendo Esse trem aqui Mas não tem outro jeito Mas tá bom Então, gente Eu vou finalizar Este vlog por aqui Né Eu já estou na minha Última semana de férias Já tô triste Já tô mega triste Meu Deus do céu Que eu passo rápido Gente, passou muito rápido Minhas férias Eu já tô triste Hoje é terça Terça-feira Eu volto só na outra segunda Mas eu já tô triste Mas tá bom Deu pra me aproveitar Gravar os vídeos Que eu tinha que gravar Ontem eu fiquei à toinha Que eu mostrei lá pra vocês Deitada no sofá E tenho que voltar pra trabalhar Né Não tem outra Não tem outra escolha Não tem outra possibilidade Por hora Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar Esse final de semana Que eu gravei Esse vlog Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De se inscrever No meu canal De deixar aquele joinha Comentar Tá bom Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo